João Pessoa ainda era Paraíba do Norte, quando em 1836 a monarquia era instaurada ainda aqui no Brasil. Mais ou menos nessa época, em Portugal e também aqui no nosso país, começaram a surgir os liceus, que eram instituições de ensino, onde padres mestres ensinavam intelectualidades para a população jovem. Aqui na Paraíba, um lugar muito icônico, completa 187 anos em 2023. Estou falando dele, o Liceu Paraibano. Localizado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, o Liceu é ponto de referência geográfica e intelectual. Mas não foi por aqui que a sua história começou. Entre os séculos XIX e XX, o Instituto de Ensino Secundário era situado na Praça João Pessoa, no centro da cidade, graças à Lei de número 11. Concentrando ali os ensinamentos em latim e filosofia da juventude da Paraíba do Norte, a secular edificação abrigou até a década de 1930 o Liceu Paraibano, conhecido como o Antigo Colégio dos Jesuítas, e hoje é onde funciona a Faculdade de Direito da UFPB. Mesmo que você não tenha estudado no Liceu Paraibano, é inegável que esse prédio aqui, que fica no centro da cidade, ele é muito marcante para a nossa arquitetura, é um ponto de referência. E hoje a gente vai falar também com Jéssica, que é a arquiteta do IFAEP. E Jéssica, fala para a gente, esse é um prédio que tem aí quase 90 anos, não é, dessa inauguração do Liceu aqui. E é um prédio tombado pelo IFAEP, não é? Isso, a data de inauguração desse prédio foi em 1937, 100 anos depois da fundação do educandário do seu paraibano, que existia antes no convento de São Gonçalves, que é atualmente onde tem a Faculdade de Direito, ali do lado do Palácio da Redenção, na Praça dos Três Poderes. 100 anos depois ele veio para cá, teve essa construção, na época era o governo de Agemílio Figueiredo, que foi um ex-estudante daqui, do Liceu Paraibano, e veio para esse prédio que tinha uma construção marcada pelo modernismo, que era uma transição de estilos arquitetônicos que acontecia na época. Então, assim, além da relevância histórica, que é inegável e é gigantesca, do processo da educação paraibana, o Liceu também tem essa questão de marcar o tempo, de marcar o tempo arquitetonicamente falando. O concreto armado chegava nessa década de 30 muito forte na cidade de Recife, Olinda, e chegava também aqui em João Pessoa e na Paraíba. E o Liceu é um marco arquitetônico disso. Então ele tem essa característica arquitetônica de protomoderno, então ele traz, por exemplo, na sua fachada, diferenças gigantescas de prédios que a gente vê ali, por exemplo, na Antenão Navarro, que a gente tem prédios muito ecléticos, com muitos arabescos arquitetônicos, ele é bem simples, bem limpo, ele tem as fachadas com marcação de linhas retas, como a gente vê, ele tem a marcação da torre do relógio, o prédio, ele contém quatro pavimentos, ele é estruturamento, fala de esquadrias em fita, com materiais que vinham muito fortes na época do modernismo, que é o vidro translúcido, o metal, o piso de ladrilho hidráulico hexagonal, o granilite, o mármore, são materiais que a gente vê internamente, a gente também vê na fachada, e principalmente essas marcações de elementos muito simples, elementos muito, linhas retas. Com tombamento, o que isso significou para o prédio? Quem, as novas administrações e tal, não podem mexer em certas partes do prédio, tem tudo isso que envolve? O Liceu, ele tem dois tipos de tombamento, ele está dentro do sítio histórico inicial da cidade de João Pessoa, ele tem o tombamento urbanístico, então ele faz parte de toda essa estrutura dessa área, esse perímetro urbano do IFAEP, dentro de uma área que a gente chama de área rigorosa, então ele já está dentro de uma área em que a gente já tem uma incidência de legislação mais forte, além disso ele também tem um tombamento individual, a lei que tomba é da década de 80, então é muito antiga a lei, e isso foi até benéfico para o prédio, porque resguardou todas as suas características originais até hoje, de modificações que a gente teve daquela época para que ele se mantém praticamente em toda a sua estrutura original, teve algumas adaptações que ao longo do tempo a gente necessita, climatização das salas, a gente tem a necessidade de acessibilidade, e foi tudo acompanhado pelo IFAEP em 2012, que era a área onde a gente viu que tinha menor incidência na estrutura original do prédio. Isso faz com que traga esse sentimento muito nostálgico, quando as pessoas veem fotos, porque tem o caráter ainda original de quando elas estudaram aqui. Isso é super importante, a manutenção dessas características originais, porque além do resgate histórico e da marcação do tempo, a gente sabe que é uma edificação que tem historicamente uma relevância enorme, mas ela também se mantém arquitetonicamente com essa relevância. A gente faz as adaptações necessárias, nada que quando a gente fala de patrimônio histórico, nada que está dentro do centro não é passiva de modificação, tudo se adequa, é necessário, a vida se modifica, a arquitetura se modifica, as necessidades da população se modificam e dos estudantes também, mas é preciso respeitar isso e manter essa estrutura para a gente ter justamente essas lembranças, essas memórias e ter esse resgate histórico para as pessoas, os próprios alunos que vão chegando e vão se modificando, as gerações que vão entrando, entendam a importância dessa edificação enquanto história para toda a cidade de João Pessoa e para o estado da Paraíba. Professor Olegário, muita história o Liceu Paraibano tem para contar sobre a Paraíba, sobre as artes, a filosofia, não necessariamente essas escadas, mas muitos alunos passaram por aqui pelo Liceu, essa instituição. E eu queria que você falasse um pouco sobre a origem, que não foi aqui nesse prédio, mas que é marcada na Paraíba, na história paraibana. O Liceu Paraibano é a maior referência de educação, não só para o nosso estado, assim como é uma das mais tradicionais, mais antigas escolas de ensino médio do nosso país. Então, estamos completando agora 187 anos e aqui possamos dizer que foi o primeiro ambiente universitário da Paraíba, considerado por mais de um século a matriz intelectual da Paraíba. E isso se deve, sobretudo, à qualificação dos professores. Professor, e a história do Liceu, ela vem desde a monarquia, Então, aí, no século XIX, ainda acho que no começo do século XIX, que começou essa história. Então, imagino que tenha sido um longo caminho, com muitas mudanças também, né? Mas, fala um pouco para a gente sobre esse contexto, quando o Liceu surgiu aqui na Paraíba. Sobretudo, a elite já estava cansada de ter que enviar seus filhos para concluir seus estudos em Olinda, em Salvador, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e decidiu já trazer aqui para a Paraíba essa formação. E a igreja teve uma participação fundamental, os padres jesuítas, né? Que sempre tiveram uma formação exemplar. Então, os padres mestres que assumiram várias disciplinas aqui, E, pelas personalidades que a gente tem, desde aquela época, a gente tem consciência de quanto era rigoroso o estudo aqui. Com o ensino que era muito intelectual, né? Então, tinha retórica, aulas do que mais você pode citar aí no... É de álgebra, francês, latim, o ensino clássico, que preparava aí as melhores cabeças, né? A intelectualidade, por isso que é considerada, assim, a matriz da intelectualidade paraibana, o Liceu Paraibana. Sim, e aí vocês estão nessa formação de novos intelectuais também, né? Porque o Liceu tem, no seu currículo atualmente, algumas aulas, você estava citando aqui antes da gente começar, como quem tem interesse por astronomia, por exemplo. Temos o que chamamos clubes de protagonismo. Os estudantes escolhem matemática ali, faz a divulgação e reúnem-se para estudar em torno disso. Então, é muito vivo aqui o de astronomia, né? O de teatro é muito vivo aqui. Tem o de matemática avançada. Então, em diversas áreas, nós temos essa participação direta dos alunos e além de outras, como as eletivas. Uma coisa que marca muito o Liceu é também a resistência que existe aqui dentro. E aí, esse foi um colégio, uma instituição que, por exemplo, durante a ditadura militar aqui no Brasil, foi alvo, né, de buscas, enfim. Foi, rolou toda uma perseguição política de intelectuais, alunos faziam parte, né, do Liceu. Nós temos a nossa querida atriz Zezita, né? Zezita quase era presa aqui, pelo pessoal aqui na escola. Por sorte, o pessoal veio com nome oficial e era conhecida pelo apelido aqui, né? Terminou salvando ela das garras da ditadura. Mas foi um ponto de resistência. E aqui tem, é berço de muitas histórias, além de histórias políticas, histórias sociais, tem também histórias pessoais que acontecem aqui, né? Alunos que se conhecem durante a escola e que continuam aí com suas famílias. Inclusive, sou de uma curiosidade que, inclusive, esse prédio do Liceu, às vezes, é cenário para álbum de casamento, não é isso? Teve um fato, quando eu estava em sala de aula, que eu estava dando uma aula de filosofia e era sobre o amor, e ocorreu de um aluno pedir a sua colega em namoro ali na minha aula, né? Casaram e pediram para vir fazer o book aqui na escola. Então, esse fato não é isolado. Já vários casais, né, que se conheceram aqui e depois vêm fazer o seu álbum aqui no Liceu, porque foi parte integrante, inclusive, de ter encontrado o amor aqui nessa escola. Obrigada, professor. Obrigado, querida. O Liceu Paraibano deixou, então, de ser esse espaço educacional unicamente da riqueza paraibana, para se tornar um espaço democrático. Então, aqui no Liceu Paraibano, no século XX e XXI, você encontra pessoas das mais diversas classes sociais, com seus diversos saberes, diversas culturas, e a biblioteca é berço disso. É um espaço muito icônico para adquirir esses saberes e para deixar também os saberes de alunos e professores que por aqui passaram. Após a leitura deste livro, História do Liceu Paraibano, do professor José Rafael de Menezes, era um professor da UFPB, ele fez um trabalho excelente sobre a história do Liceu Paraibano. nos 100 primeiros anos do Liceu, lá no prédio antigo ali, vizinho ao Palácio da Redenção. Baseado nesta obra, publiquei em 2019 este livrinho, trazendo uns tópicos da obra do professor, citando o professor sempre. Este livrinho é apenas um... uma síntese da história do Liceu. Eu trago alguns depoimentos, por exemplo, do professor José Otávio de Arruda Mello, historiador, jornalista, do professor Carlos Pereira de Carvalho, atual superintendente do DR. Tem um breve depoimento da Elba Ramalho, através de uma irmã dela, eu consegui. Tem um depoimento do jornalista Walter Santos, tem, como já falei, José Otávio de Arruda Mello, e alguns outros fatos interessantes sobre o Liceu. Ex-alunos do Liceu, no passado, se tornaram políticos, se tornaram governadores da Paraíba. Os professores do Liceu, no passado, na chamada, no auge do Liceu, eram médicos, jornalistas, advogados, enfim. E eram... eram excelências. O Liceu era uma excelência. Era a universidade da época. Antes da Universidade Federal da Paraíba, o Liceu era, pode-se dizer assim, a universidade, nos tempos áureos. Depois de estudar no Liceu, muitos dos alunos, eles iam para fazer direito, na faculdade em Recife, enfim. O Liceu tem muita história ainda para ser dita, falada, escrita. E esse livrinho apenas traz alguns tópicos. Estudar no Liceu Paraibano sempre foi visto como privilégio para muitas pessoas. Sejam elas familiares, professoras ou alunas. Muito além do ensino de qualidade e o patrimônio histórico em si, o Liceu é sinônimo de longevidade do conhecimento, da memória e das relações humanas. Eu cheguei aqui em 1975, fiz teste de seleção, fui aprovado, estudei em 1975, 76, 77. Terminei em 1977 e voltei em 82 para trabalhar. Trabalhei de 82 até 2016. Minha disciplina era física. Uma disciplina assim, um pouco carregada, porque além de você estudar a teoria, tem os cálculos. Por aqui passaram as cabeças pesantes do nosso estado. Porque antes de 1975, a elite era quem estudava aqui. Então foi mudando, a elite foi saindo. Entrou o pessoal da classe média, que é o que nós temos hoje. Então eu acho assim, que o Liceu teve vários momentos bons. Teve vários projetos aqui que a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom. Teve um projeto aqui no governo de Maranhão que eram dois expedientes. Um expediente era para tirar dúvidas do aluno. Então nesse período o aluno cresceu muito. Muitas histórias aconteceram aqui no Liceu, muitas turmas passaram por aqui, afinal são quase 190 anos de instituição. E aqui uma dessas turmas que ainda se reúne até hoje para lembrar os bons tempos. Túlio, você está aqui com a turma. Me fala, vocês são de qual ano? Quando vocês entraram no Liceu e quando vocês saíram? 85, 86, 87. A feira 88. E essa mesma turma se mantém até hoje, graças a Deus, da mesma forma, com a mesma amizade, com a mesma empatia um com o outro, preocupação. então essa é a nossa turma que graças a Deus mantém até hoje. E aí vocês realizam encontros anuais? Como é isso? Todo ano, mas como? A gente organiza ou num bazinho ou na casa de alguém, mas todo ano a gente faz a nossa confraternização para a gente botar o papo em dia, rever, brindar a vida. E isso é a principal coisa, porque muitas existem aquela história de irmandade, de clube de bolinha, clube da luluzinha, não. Aqui nós somos amigos que se juntaram em um período e que tiveram o vício, a mania e o prazer de estar junto até hoje. O que é que você mais lembra do Liceu Paraibano? Quando você pensa nessa instituição, o que é que te remete imediatamente? O Liceu Paraibano remete justamente à história da Paraíba, como educação propriamente dita. A gente sabe quantas pessoas de importância, relevante na nossa cultura, no nosso estado, passaram por aqui e um privilégio nosso é que nós também participamos e estivemos perto aqui. Então, o que particularmente nos remete é a educação, que naquele período principalmente era exemplar dos professores excepcionais, das pessoas ávidas a aprender, dando continuidade a esse legado que nos foi colocado. A gente tem os nossos encontros e temos sempre nesses encontros uma parte musical, que é o Tempo Perdido da Legião Urbana, que é uma letra que diz muito da gente, fala da nossa história. Todos os dias quando acorda, não tem mais o tempo que passou. E aí a gente lembra que foi aqui no liceu que a gente se encontrou. Na década de 80, uma década muito forte, da cultura forte, do pop, do rock, da forma de se vestir. Nos anos 80 ele é marcado. E a gente estava aqui no liceu nos anos 80 e até hoje a gente tem essa motivação de se encontrar, porque a gente junto é muita energia, muita energia gostosa, muita energia boa. A gente não perde a oportunidade de se encontrar. Acho que o segredo da amizade é o encontro. Por mais que hoje a gente tenha o WhatsApp, mas a gente gosta de estar junto. A turma do liceu da década de 80, dos anos 80, a gente acha que a amizade é a maior riqueza. A riqueza é a amizade, não tem prêmio maior. Pelo que eu entendi, é a primeira vez, ou pelo menos faz um bom tempo que vocês não vêm aqui para o liceu paraibano. Como foi essa sensação de pisar aqui de novo? Então, isso mesmo. Muito tempo que a gente não tinha essa oportunidade de estar aqui. E aí, como disse o nosso amigo, a sensação de colocar o pé no liceu, de ver a cantina e de passar aquele filme na cabeça, na hora do intervalo da gente se encontrar, da gente fazer graça, da gente sorrir bastante. Então, foi esse resgate dessa emoção que me fez ver Tereza descer ali e correr para abraçá-la. É muita emoção e como disse o Serginho, nós somos unidos, nós queremos bem uns aos outros e essa oportunidade aqui é única. Então, só tem que agradecer mesmo a Deus ter professores assim, maravilhosos como o Jonathan até hoje junto com a gente é presente, de verdade. É isso. Tereza, você não está conseguindo conter as lágrimas já nesse momento. O que é que você está sentindo? É inexplicável, né? Porque foi uma turma muito boa, né? Era uma amizade sadia, né? Naquele tempo era uma amizade muito sadia, tinha respeito, né? Tinham brincadeiras, né? A gente se respeitava, a gente se ajudava, né? Tinha professores também na época muito excelentes, né? Tem um aqui, né? Que é o Jonathan que ele ia estar aqui, ó. Eu sempre lembrei, a primeira coisa que eu perguntei foi por ele no WhatsApp. Ele estaria aqui. Você acha que não poderia ter estudado num lugar melhor, então? Era meu sonho estar aqui, estudar aqui e eu realizei. um não Amém. Amém.